Oi pessoal, hoje eu estou aqui no Morumbi, cozinheira do domicílio, vão passar aqui um dia comigo, um passo a passo rápido, mas mostrando um pouco da minha diária aqui, tá bom? Então vamos lá! Então pessoal, vou começar aqui, vou cortar, picar essas cebolas, eu estou aqui com frango, que é o recheio da torta de frango, já vou colocar para cozinhar com os dentes de alho, cebola e louro. Eu vou limpar pessoal, essas alcaxofras, tá bom? Eu tiro toda essa parte aqui de baixo, tiro esse caulezinho dela aqui, aí abro ela, abro um pouco ela, dou uma batidinha, corto essa parte aqui com faca e as demais eu venho com a tesoura aparando, aí ela fica bem bonitinha, bem limpinha, fica muito bonita de se ver. Então vou fazer isso, porque depois eu já vou partir para abóbora, porque eu tenho abóbora também para fazer. Olha ela aqui. Já cortei ela, gente, ó. Aqui eu já tinha passado o azeite, porque ela vai no forno, então eu cortei, tirei a tampa, né? Limpei toda ela dentro, ó, tiro o corte. Só que eu estou usando, dessa vez ela comprou a cabotear, pessoal. Já tenho aí no canal que eu fiz duas morangas, mas de outro tipo. Essa daqui ela comprou a cabotear, que é bem dura para abrir, então vocês têm que ter uma faquinha. Ó, eu tiro toda a semente e limpo toda ela por dentro e vamos levar ela para assar, para assar assim, volta no papel alumínio. E aqui as alcachofra que eu vou limpar já, já. Olha, tá vendo? Ela é em pézinha. Eu já tirei o caule. O caule você tira, porque assim também ela mantém em pé. Depois você vem com a faca, ó, tira e pega. Essa alcachofra tá bem pequena, então foi bem mais fácil. Aí você corta com a faca as pontas ali de cima e depois você vem limpando, ó, com a tesoura, vem acertando, sabe? Tá vendo? Olha como é que ela é e como ela fica. Então você faz todo esse processo para limpar bem bonitinho. Olha como eu já limpei. E você deixa ela mergulhada na água com vinagre. E quando for levar para cozinhar, coloca mais um pouco de vinagre ou limão. Tá bom? Vou terminar aqui. Olha, aqui elas já estão todas limpinhas. E agora eu vou levar para cozinhar. Elas têm que ficar assim, em pé, bonitinhas. Aqui eu vou preparar o recheio dela, que é o pão, você dá uma pulsada no processador ou liquidificador. Depois mistura queijo ralado, mistura alho, bastante alho que você dourou no azeite com cheiro verde. E faz aquela farofinha, recheia as alcachofras e deixa mergulhada em dois dedinhos de água para ela finalizar o cozimento, depois de ter cozinhado mais ou menos uns 15 minutinhos. Tá bom? Aqui eu também estou preparando o molho de tomate. Pessoal, depois eu vou trazer, tá? Eu vou trazer para vocês, não se preocupe, a alcachofra aqui, passo a passo aqui no canal. Porque aqui é no trabalho de diário, então dificulta. Aqui eu estou fazendo o recheio, finalizando o recheio de frango cremoso, tá? Eu refogo ele, aí vocês refogam ao gosto de vocês, da cliente. Eu refogo, depois eu misturo creme de leite de caixinha já no fogo desligado, tá? Para ele não talhar. Aqui eu vou fazer a torta de frango, enquanto o recheio eu vou deixando esfriando. A minha massa de torta leva uma gema, leva fermento, uma colher de sopa de fermento, três xícaras de farinha de trigo, meia xícara de óleo, meia xícara de leite e meia xícara de margarina, tá bom? E sal a gosto. Então, eu faço tudo, abro aqui a farinha de trigo, coloco a gema e depois venho com os líquidos, que é o óleo, o leite e a margarina, tá bom? E uma colher, ali já tinha colocado uma colher de sopa de fermento ali. Aqui é o recheio de palmito, gente, que eu estou fazendo para o quiche de palmito, tá? Eu refogo o palmito em cubinhos com alho e cebola, depois eu entro com o tomate picado. E aquele caldo ali é daquele frango que eu cozinhei, que eu aproveito o caldo também para colocar para cozinhar, tá? E aqui vamos fazer a nossa massa de quiche. Eu uso 250 gramas de farinha de trigo para 125 gramas de manteiga. E se eu precisar de água gelada, eu vou colocando até dar o ponto. O nosso recheio também já está finalizando, vou colocar para esfriar, porque essa massa, ela tem que ficar assim. Você faz uma farofinha com a manteiga e a farinha, aí vem com duas a três colheres de água, você vai colocando aos poucos, até ela chegar ao ponto, tá? E sempre mexendo com as pontas de dedo. Não é para sovar, isso aqui não é uma massa para sovar, tá? Para não ativar o glúten, porque ela fica, ela precisa ficar quebradiça, né? Se você come, ela derrete na boca, tá bom? E não elástica, tá? Aí aqui agora é só colocar dentro de um saco e levar para refrigerar 30 minutos. Então, pessoal, as alcachofras, depois que eu recheei aqui, coloquei ela para dar os últimos 10 minutos de cozimento, eu coloquei, polvilhei queijo ralado e coloquei para dar uma gratinada, tá bom? Aí elas ficaram assim, beleza? Pessoal, aqui eu estou refogando carne moída para me fazer o escondidinho de carne moída como a de oquinha, que está aqui cozinhando, olha. E também eu estou aqui com os pimentões, que é para o frango xadrez. E os recheios da torta e da quiche esfriando, vou abrir a massa agora, tá bom? Eu abro sempre a massa, como eu sempre mostro aqui, entre filme, né? Saco plástico. Aqui, pessoal, eu coloquei já a massa aberta na forma, eu coloquei feijão para pesar, para a massa não... Como é que se diz, gente? Não levantar durante esse pré-assado dela, né? Aqui a cabotiá, que já cozinhou, tá? E agora eu vou começar a fazer o recheio. Ela já comprou os camarões limpos. Vou começar a refogar agora, preparar o recheio da nossa cabotiá. Estou com limão aqui, pimenta do reino ralado na hora e sal somente. Limão é só umas gotinhas, tá bom? Estou usando o limão siciliano. Olha, já temperei. Vou deixar, tomar um gostinho aqui, enquanto eu vou lá preparar o refogado. Pessoal, agora é o seguinte, eu vou... Tá bom? Aqui no azeite. E depois que eu reservo ele, eu venho entrando com cebola, alho, pimentão bem picadinho, tomate e a polpa, que eu tirei um pouco da polpa da nossa cabotiá, da nossa moranga. Mas vou selar primeiro eles aqui. Aí nesse azeite que eu venho com o refogado, eu deixo ele ali, coloco, deixo ele até ele mudar de cor, tá? Ele não pode passar. Aí no mesmo azeite, gente, eu venho com a cebola e o alho, vou refogando aqui os temperos, tá? E depois junto aquela polpa que nós reservamos, tá? Deixo dar uma boa refogada. Depois eu entro com creme de leite fresco, tá? Olha aqui os camarões que eu já deixei reservado. E esses daqui que... Gente, deixei esses aqui pra decorar, tá bom? Então, esses eu vou usar no recheio. Aí, ó, depois que eu dou uma boa refogada aqui com o cabotiá, como eu disse, eu vou entrar com o nosso creme de leite. No fundo da cabotiá, gente, eu passo uma boa camada de catupiry, tá? E aqui, agora eu vou finalizar, vou finalizando com salsinha, a gosto, tá bom? E pronto, gente, já tá pronto o nosso recheio, olha, cremoso, gostoso. Aí eu vou recheio aqui a nossa moranga e vou decorar. Bom, pessoal, decorar é a gosto, né? Eu resolvi decorar ela assim, ela é bem apertadinha, a outra é um pouco mais aberta, mas eu gostei da apresentação. Aí eu vim com um pouco mais de azeite e depois eu vim com cebolinha e coloquei por cima. Ela ficou bem gostosa, esse camarão na moranga, viu? E, gente, não ficou pra congelar, esse aqui eles almoçaram, tá? Mas se você quiser congelar, é só passar um filme nela, depois eu coloquei a tampinha por cima, é só passar um filme e congelar. Bom, e aqui eu tô com as duas massas da quiche já pré-assada, que eu vou entrar com o recheio agora. Pessoal, eu tô aqui, ó, limpando o cação, tirando aquelas pelinhas, aquela nervura, eu sempre corto ele no meio pra fazer nossa moqueca, tá? Então, vai ser... não vai dar pra mostrar tudo. E aqui também já as feijoadas pra ir pro fogo. Pessoal, aqui eu vou começar a preparar o recheio do... aqui da quiche, ó. Já recheei uma, agora eu vou rechear, colocar o creme por cima aqui, dessa mais aqui. E tô aqui já com a moqueca já no fogo. Coloquei uma parte de tempero embaixo, agora eu vou colocar o peixe. Aqui é pra mim temperar a feijoada. Agora não deu pra mim mostras nada, porque foi muito corrido. E... olha, essa feijoada aqui ficou tão suculenta, pessoal. Aqui, tá vendo? Tô com a outra... já com as postas de cação por cima. Feijoada pronta. Aqui é a torta de frango, que eu vou agora montar. E aqui já os pratos, os demais pratos que eu fiz, já tão assado. Teve pratos aqui que eu não mostrei. Aqui é o frango xadrez, ó. Que tá sem amendoim, porque ela não gosta. A feijoada, a torta de frango. É... então hoje foi isso daqui. É a moqueca de peixe, os escondidinhos de mandioca de carne com mandioquinha, que eu não mostrei. E esses foram o trabalho da cozinheira domicílio, desta terça-feira, pessoal. Bom, como eu falei, é... A abóbora, eles jantaram abóbora, né? Um camarão na moranga. E as alcachofras foram no almoço. Por isso que não estavam ali na mesa na hora da foto, tá bom? E a tilapa que eu não acabei mostrando também aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada por acompanhar mais um serviço. Mais uma diária de cozinheira domicílio, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. E até aproveito também as receitinhas para colocar no dia a dia de vocês. E aí É A A A A A A A Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma